Cortar gastos ou continuar investindo? Na hora da crise, sempre surge essa dúvida, mas o governo de Minas Gerais escolheu manter os investimentos em educação e já distribuiu mais de 310 mil kits como este. E aí, o que você acha dessa iniciativa? Eu acho uma iniciativa boa, necessária, principalmente para as pessoas que não têm condições de estar adquirindo este material. Esses kits escolares são uma excelente iniciativa. Principalmente para as pessoas que precisam. Não têm condição de comprar um caderno. Sempre criei meus filhos sozinhas. Para quem ganha um salário, tem a todas as contas, uma ajuda dessas é super bem-vinda, facilita muito. Primeiro de criança, idade escolar, que não gasta só isso, né? Então, dando isso, já está tirando um pouquinho do gasto dos pais. E ganhando esse material é até uma motivação. E quando você tem um estímulo, você tem vontade de ir além. É importante o governo estar ajudando a gente nesse desenvolvimento, porque a educação no nosso país é muito cara. Você procurar uma boa escola, alguma coisa está muito difícil hoje em dia. Quanto mais investimento na educação, melhor ainda para as crianças e para os jovens. Para a gente mudar o país. A base de tudo é investir na educação. Tem que investir na educação mesmo. Favorecer quem precisa. A importância desses kits chegou num momento que favorece. Está no caminho certo e tem que pensar na educação. É por aí que a gente chega lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto